No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pedir um cartão de crédito pelo aplicativo Serasa. Para isso a gente vai precisar seguir um passo a passo, eu vou estar mostrando todo o processo de solicitação desse cartão de crédito através desse aplicativo. Lembrando também pessoal que se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade na hora de instalar o aplicativo, coloca nos comentários para que eu consiga estar te ajudando da melhor forma possível. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai precisar entrar através da Apple Store para fazer a instalação desse aplicativo, no nosso caso aqui estamos usando o iOS, então através do iOS a gente consegue fazer esse processo. Se você estiver usando o Android, você vai fazer a instalação pela loja da Play Store. Nosso caso aqui eu vou pesquisar através da Apple Store. Então aqui no campo de busca você vai digitar Serasa. Para quem não conhece, através desse aplicativo aqui a gente consegue fazer a consulta do nosso CPF, consegue também pedir cartão de crédito, consegue fazer o monitoramento do nosso Score, pode saber se a gente está com o nome bom no mercado e tudo mais, tudo isso através desse aplicativo. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer para poder consultar e verificar se a gente tem um cartão de crédito ou não, é baixar o aplicativo. Então você vai clicar em instalar ou obter, no meu caso aqui eu já cliquei nessa opção, então ele já baixou o aplicativo. Temos uma avaliação de 4.8 desse app, é uma avaliação muito positiva, então o aplicativo está bem avaliado, muitas pessoas já baixaram esse aplicativo. Pessoal, não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like para você ficar por dentro das dicas. Olha só, dentro do aplicativo você vai ter algumas opções para poder, por exemplo, limpar o seu nome caso você queira, e também fazer a solicitação de cartão de crédito através do seu Score. O seu Score é avaliado, então muitas empresas usam essa avaliação para poder liberar crédito para vocês no mercado. Aqui mais para baixo eu vou ter algumas informações do aplicativo, ele ocupa pouco espaço, então vocês vão conseguir instalar. O app já está aqui na área de trabalho. O próximo passo é abrir o aplicativo. Quando você for acessar o aplicativo, você vai criar uma conta, você pode criar ela através do seu e-mail, do seu Gmail Google, tá? Recomendo que vocês façam por ele. E você pode criar essa conta também através do seu e-mail, preenchendo ali o CPF e a senha. Bom, pessoal, agora a gente vai acessar o aplicativo, então eu vou clicar aqui em cima do aplicativo do Serasa, clicou em cima, ele já vai fazer o login aqui, igual eu falei, já tinha preenchido essas informações, tá? Então você consegue aqui, por exemplo, acessar os serviços, fazer pagamento, monitorar também o seu CPF e fazer a solicitação de cartão de crédito, que é o que interessa para a gente. Então ali em cima você tem a opção, ó, pedir cartão de crédito, clica nessa opção e aqui você vai ter algumas opções, ó. Então você clica em avançar e aí você vai selecionar aqui, por exemplo, ó, vai colocar o CEP de vocês e aí você vem aqui, ó, insira o seu CEP, coloca aqui. Eu vou preencher o CEP que eu já conheço aqui e aí ele já traz aqui as informações aqui para mim. É claro que você vai precisar passar por todas essas etapas aqui, são duas etapas, são etapas simples, tá, pessoal? Para você fazer a sua solicitação de cartão de crédito. Essa aqui é a primeira etapa, onde você vai preencher essa parte aqui que está sendo solicitado, tá? Aqui eu vou colocar complemento, então eu vou digitar aqui da seguinte forma, NIMG1 como opcional. E aí a gente vai avançar, tá? Deixa eu ver o que mais que ele está pedindo aqui para a gente preencher. Número, eu vou colocar aqui zero, ó, e aí você clica em continuar. Clicou em continuar, ele vai colocar vocês para essa outra telinha aqui, onde você vai colocar selecionar o seu tipo de trabalho, e aí ele vai ter algumas opções aqui, você vai preencher aí de acordo com a sua profissão. Aqui embaixo você também tem, né, para poder preencher. Seleciona tudo isso, informa a sua renda aqui embaixo, quanto que você recebe hoje. Se é R$2.000, R$3.000, você vai colocar aqui e vai clicar em avançar. Esse processo de análise, ele demora um tempinho, tá? Mas eles vão te responder através do aplicativo, essa solicitação de crédito aí que vocês vão estar solicitando, tá bom? É um processo simples. Eu acredito que vocês vão conseguir fazer esse processo aí da mesma forma como eu fiz aqui solicitando, tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, coloca nos comentários para que a gente consiga estar te ajudando aí da melhor forma possível, beleza? Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.